Eu queria ser da polícia, da Cori, meu sonho, meu sonho, meu sonho mesmo, não sei porque é uma coisa que vem de dentro, não sei porque meu tio é tenente do bombeiro, não sei, e eu sempre tenho esse sonho de, porque eu não aceito mesmo, não aceito coisa errada, criminalidade, algo sujo, não aceito nada disso, por isso que eu, eu posso ser sendo babaca que tá falando isso, mas parar de querer reverter a história do meu irmão.